e fala galera voltando aqui acho que vou precisar o outro vídeo aqui na sequência né você tem um plano não é você me seguiu até aqui até pelas ruínas achei que confiasse em mim como sabe que essa base possui uma fraqueza paciência você saberá em breve a e ac o o Segura minha mão. Pegue o da direita. Temos invasores. A sombra te alcançou! Galera, sempre tentem pegar as armas boas meio que logo. Porque fica bem mais fácil para derrotar os outros bichos. E vai ter uns bichos ai que porra é foda. Sem fazer barulho. Você fica com a esquerda. Lá, vê o abrigado. O abrigo coberto? Está vendo aqueles corruptores? Concentra, Val. O abrigo está cheio de flama. Um estoque inteiro dela. Se eu detoná-lo, a explosão vai destruir aqueles corruptores e derrubar o muro junto. Uma brecha para os Nora poderem entrar. Mas não dá para acertá-lo daqui. Temos que nos aproximar. Eu me aproximo. Você volta. Conta o plano para Sona e os leva para aquele lado do elo. Cuidarei disso. E quando o muro caer, seria o primeiro a cruzar a brecha. Agora só preciso fazer que tudo isso aconteça. Se eu fizer isso na surtina, vai ser bem mais fácil. Temos invasor. O sol não vai destruir agora. Preciso explodir aquela flama depressa. Na da praia. Puração. Preciso ultimamente. Oh! Tem que ser outro! Sai daqui! Sai daqui! Veja, velho! Oh, bojo! Sai daqui! Ah! Não! 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 Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não! Não! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Foi o que disseram. Bem, preciso ir embora. Obrigada, Eloi. Que a mãe de todos abençoe suas jornadas. Onde quer que você vá. Ah, vou fazer um estrago. Tá na lojinha, hein? Não posso carregar muito peso. Tchau, tchau. 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 Dia 6. Tinha saído da reabilitação quando me trouxe aqui pra ver o show do Metalugestes. Com certeza você era a única pessoa do público vestindo uma camiseta por cima de um Sari. Vou usar essas viagens rápidas, agora que eu tenho um bagulho infinito, né? Aproveitar o embalo. Os galhos cortam como garras. Alguma utilidade vai ter. Level 25, eu tô no level 20. 5 levels a mais. E aí que é parte da frente? que é parte da frente? O que é aquilo no mato? Você tá vendo eles, não? O que é isso? 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 porra até começou a formigar minha mão ali nossa foi foda em velho e aqui noi O que é isso? Lá se vão. A emissária... Espero que ela encontre o que está procurando. A corrupção já se espalhou demais. Ainda somos os Nora, mas por quanto tempo? A corrupção já se espalhou demais. Sempre fazendo a limpa. A corrupção já se espalhou demais. Mas estou feliz. A gente não... E aí Vamos lá. 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 Amém. Amém. Bom dia. Aqui ó. Ae. Já vou mostrar pra vocês o arco galera. Ó, o arco tem a normal. A flecha, essa aqui que destrói peça. Flecha de coleta, flecha de precisão, flecha lacerante. Tchau, tchau, tchau. 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 Amém. Um coração de pisoteador. Falta um desse aqui. E um desse aqui. E um desse aqui. E um desse. Ah. É. É. Um. Uma pele de guaxininho. Um osso de pirou. Sim. Uma pele de guaxininho e um osso de peru. Uma pele de guaxininho e uma pele de guaxininho. Uma pele de guaxininho e uma pele de guaxininho. Uma pele de guaxininho e uma pele de guaxininho. Uma pele de guaxininho e uma pele de guaxininho. Uma pele de guaxininho e uma pele de guaxininho. Uma pele de guaxininho e uma pele de guaxininho. Eu adoro essa parte. Não me incomode, foraceira. Não preciso de mercenários, e sim de um milagre. Alguém que me diga quem matou meus homens. Sei seguir rastros. Talvez possa ajudar. O que foi? Muitas mortes. É isso. Cinco guardas noturnos esfolados como repolho na pedreira ali. Cinco homens mortos? Como? Não sei. Um deles era um camarada de antes da liberação. Fomos escravos nessa pedreira juntos na época do rei Lou. Meu amigo, que vá sempre com a luz. Lutava muito bem. Quem fez isso sabia se esconder ou estava acompanhado. Foram as máquinas que mataram? Não sei como. Tem cerca e portão. E eu nunca vi um falquino fazer coisa parecida. Alguma coisa te parece estranha ou extraordinária? Bem, vejamos. Ah, sim. Corpos mortos jorrando sangue. Desculpe. Pressão demais. Morte me deixa nervoso. Não, nada de anormal. Bem, exceto que andamos explodindo as coisas. E Saravad disse... Não, deixa isso pra lá. Estão usando explosivos? Óbvio. Pra limpar os alicerces e pegar o que interessa. É o que fazemos uma semana por ano. Mas isso não tem nada a ver com os mortos. Foram rasgados, não explodidos. O que foi que Saravad disse? Ah, nada. Ficou balbuciando sobre pilhas e rochas. Disse que não lembrava de ter visto aquilo. Falei a ele que isso aqui é uma pedreira. Onde sempre movemos rochas. Então rochas sendo movidas não é surpresa, idiota. Tenho que conferir a pedreira. Se você acha que ajuda... 取ira a pedreira. É, tem que explorar mais caldeirão. Ali vai ter um bicho que anda debaixo da terra, ruim para matar. Ai, nossa, você é das grandes, hein? Não. Flama, suficiente para explodir tudo. O que foi que eu falei? Ah, que droga. Ai, se não está essa arma aí. Você é das grandes, né? Nossa. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Porra, cara, esse bicho é foda, hein? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Pois é. Deixa fechado com o ar condicionado, cara. Nossa, você é das grandes, hein? Não, 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 não. Quem? 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 Vamos lá, vamos lá. O bicho é meio complicadinho assim mesmo. Não sei se conseguirem... Não conseguiu não me pegar aqui. Não conseguiu... Não conseguiu... Não conseguiu. Galera essa lacerante A lacerante é pra você Consegui, as patas dele que fazem eles se enfiar em baixo da terra O corpo dele tem, as patas dele são fraco contra lacerante A parte do exaustor é contra tudo E a bolsa de combustível é fraco contra tudo Congelamento e resistência Dificação Conversa Dr. Lawrence A Lacer A Lacer A Lacer Que Coisa Ouvi Deixa A Lacer A Lacer Vá Nossa, só de contar quantas vezes esse bicho me matou no passado. Olha o tanto de dano que esse arco dá. Isso aqui ele é demorado. Esse é um peguei! Isso tem que ser de dança! Achei, peguei! Nossa velha! Tá bem! Merda! Ah! Esqueci! Esse arco de longo distante é bom pra caramba! Esqueci! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O problema é que ele é muito lento, galera. Isso que é o problema dele. Não fosse isso. Eu adorava esse. Bobina de dano, mais 43. Nossa, coloquei duas bobinas de dano nela. Isso aqui, quando bater, vai... Vou botar mais um lacerante. Eu adoro essa parte. Pode agradecer. Jamais vi uma máquina como essa. Nem uma caçadora assim. Pegue aqui. É do nosso estoque. Mas ninguém vai dizer que você não fez por merecer. E você vá com a luz, amiga. Especialmente se for lutar com coisas que saem do chão. Um pouco superficial, não é? Ah, que maravilha. Vou avôar um pedaço do cara, do bicho aqui, cara. Ah é, deixa eu ver o estilingue lá. Eu consegui o bagulho lá do tal do trelis. Ah é, deixa eu ver o estilingue lá. Vou fechar para casa com a luz. Mas quase que tem vez e beru. Um minuto atrás com os al frescos e fus epocheram. Vamos belpresa. Eu não lembro da lotta alma. O que é isso? O que é isso? E com esse aqui? Olha lá! Flecha de coleta, flecha de precisão, flecha lacerante, flecha de ponta dura, flecha de caçador, flecha de fogo, bomba de fogo, bomba congelante, bomba de choque, cabo de fogo, cabo de choque, cabo explosivo Só tem que aumentar essa bolsa aqui, né? Pele de guaxinim e osso de peru Você vai gostar, é um espetáculo Ah, que legal! Ainda bem que ficou em um corpo Ah, isso vai dar uma hora já Ah, que legal! Ainda bem que fiquei um pouco Esse deve ser o santuário dos filhos que eu não ingesse Quando chego perto da estátua, ele grita comigo Merecemos dar uma... Pode ter sido feito para o rei Solonco, mas agora é nossa É monumento público, não um santuário privado Não pode entrar Aquele maracujá de gaveta e manto não vai deixar Eu sou persuasiva Mas o que um Osseron quer fazer em um santuário Karja? Me faz lembrar de alguém Que partiu há dois anos O que uma garota entende de perda? Bastante Eu tinha um amante Trabalhou em monumentos do maldito rei Depois ganhou um espetáculo na arena solar como um extra Os Karja me deram seus ossos podres, mas... De que me servem? Eles não vão construir Não vão me fazer sorrir E ver uma estátua do rei Solonco, vai? Preciso ver o trabalho dele As marcas que ele fez As barras de metal que martelou Essa é a alma dele Mas aquele clérigo velho não me deixa chegar perto Verei o que posso fazer Vá embora, criança O Jahami, obediente, quer ficar sozinho em seu retiro Se quer ficar a sós, vá pra outro canto O povo vem para orar Você diz maculá-lo Mais uma vez, degradação do que já foi puro Sério, nossa tribo perdeu a luz Nosso rei é falso, nosso templo corrupto e os soldados fracos O sol corre pelo céu de tanta vergonha Então os carja ficaram impuros? O que quer dizer com isso? Meridiana não pertence a quem a construiu? Que fizeram na grande? Era pura antes de forasteiros sem teto a ocuparem Você diz meridiana era pura quando os forasteiros estavam presos ou quando morriam na arena? O sol é puro, criança Não cabe a nós questionar sua vontade divina Apenas segui-la Então não era o desejo do sol que Avad subisse ao trono? O garoto desonrou o pai Desonrou todos Mataram o rei sol Que sombra, que crepúsculo ele jogou sobre nós E quantos o rei sol louco teria exterminado se Avad não o tivesse detido? O sol exigiu sangue Não havia escolha além de obedecer Chamou o templo de corrupto Mas você não é um dos clérigos? Eles se intitulam clérigos do sol Mas não tem autoridade Jovens e bajuladores, todos E todos que dedicaram a vida a serviço do sol são humilhados e ignorados Então se trata disso? Um xilique? Para chamar atenção? Você não conhece os ritos E mesmo assim ousa insultar-me Por que acha que o exército é fraco? Por não estarem em guerra com todos? O trono Karja depende de lodos da forja mercenários? Disparate! A suposta liberação não passou de uma purgação Os guerreiros sagrados espantados da cidade Exilados para pôr do sol e o oeste proibido A tribo se foi Todos que andavam na luz Agora vão pela sombra Exceto você, todos estão felizes com isso Cansei de discutir Fique ou vá, mas não pode proibir que outros venham Eu estou aqui pela vontade do sol Você não acredita no trono, no clero, no exército ou na cidade Então você não tem autoridade aqui Eu... eu tenho autoridade do sol Então peça ajuda a ele Ninguém mais vai ouvir Isso não vai ficar assim É assim que vai ficar Continue trabalhando Olha, tem um par de mãos ouçã firmes E sei o que fazer com elas Sempre haverá trabalho Olha, tem um par... Ele fez o melhor trabalho que podia E olha o que fizeram Desfiguraram porque odiavam o que ele representava Desfiguraram algo pelo qual escravos como ele morreram Escravos que já se esqueceram Desgraçados limitados todos Se achassem que o sol nasce nessa ponte Pulariam atrás dele Agradeço por honrar minha vontade Tomara que encontre paz Ah... Eu não saberia o que fazer com ela Da mesma forma que os Karcha Sinto falta de relicóide Fumaça de carbón de uma dezena de cortes Trabalho bem pago É isso aí Mais uma missão completa Deixa eu ver como é que tá de habilidades Posso liberar mais uma Disparo triplo Ah... Nossa... Esqueci Ah... Viu? Ela coloca duas Slash Duas Slash Agora nem lembrar mais disso Próxima habilidade É essa aqui Recarga mais rápido ao usar concentração Essa aqui ajuda bastante Galera, eu sou meio de... De ir na... Sou mais de ir no arco e flecha Do que na base da paulada Então... Mais ou menos isso aí Vou encerrar por aqui Quem gostou daquele like Vou encerrar por aqui Grátis Apecio Rápido Apecio Tr masculino Carabalho